Incrível, a gente está subindo o nível, a gente está vendo a galera avançando nos negócios deles e uma das coisas que eu falei aqui hoje foi sobre chega, chega de comemorar uma venda, já passou essa fase, passou a fase da comemoração das primeiras vendas, agora é escala, esse é o momento de escalar, buscar metas ousadas, alcançar altos resultados e crescer os nossos negócios, isso é acelerar, acelerar na direção correta e cara, estou muito feliz de ver a galera acompanhando, ver a galera focada em desenvolver times ativos de venda, times que vão fazer a diferença dentro dos negócios de cada um, uma das coisas mais negligenciadas nos negócios, principalmente dentro dos negócios ditos digitais, é aquela máxima de ah, tudo acontece automático, tudo vai acontecer de forma automática e tudo mais, isso não é verdade, não é verdade, você consegue automatizar processos e otimizar os processos, mas cara, o negócio sempre vai ser um negócio, o negócio sempre vai ser pessoas se relacionando e se conectando, pessoas, umas gerando valor para outras e fazendo que você cresça, então cara, fica esse insight aí para você, você que está acompanhando um pouquinho da dinâmica desse encontro do Mentalidade Master e acelera cara, pega isso aí e acelera, tá, vamos acelerar, tá mulher?